Ganhar dinheiro compartilhando dados no Open Finance? Ampliar o compartilhamento de dados para outros setores além do financeiro? Entenda as novidades do projeto do Banco Central, agora no Cashless. O presidente do Banco Central deu uma entrevista recentemente falando de novidades da agenda BC Hashtag, né? PIX, Open Finance Real Digital, que agora mudou de nome, vai se chamar DREX. Vamos ver como que isso vai evoluir, mas enfim. Novidades da agenda de inovações e o que chamou bastante atenção foi a ideia de um projeto que ele chamou de poupança de dados, que é uma ideia que as pessoas possam receber, monetizar os próprios dados, né? Você compartilhou alguma coisa no ecossistema do Open Finance, você seja remunerado de alguma forma por isso. É algo novo, confesso que nem tinha... Fala-se muito, né, de como bancar o ecossistema de Open Finance, uma questão de receita, fala-se muito de como convencer as pessoas a compartilhar os dados. Então, assim, sempre tem essa questão da monetização para um lado ou para o outro, ela sempre aparece, mas não tinha sido muito falada ou não tinha sido tratada como um projeto até o momento. E o Roberto Campos Neto falou nessa ideia. E a ideia, basicamente, é que tenha um sistema que pague os usuários dos bancos, das fintechs, dos outros participantes do sistema financeiro, pelos dados compartilhados dentro do Open Finance, com a ideia de que se você aumenta o compartilhamento de dados, você consegue ter o resultado do Open Finance melhor, né? Porque, ah, barateia o custo, barateia os produtos, personaliza... Aquela ideia de Open Finance que a gente já fala desde que ele começou. Mas é, basicamente, pelo que eu entendi, um incentivo para que as pessoas queiram compartilhar, né? Para que elas queiram participar. Só que, apesar dessa vontade de ter esse poupança de dados, como ele chamou, não existe ainda no mundo um produto definitivo, bem desenhado, que viabilize essa monetização. E aí, acho que é o... Talvez o lado pior de ser o pioneiro é que você não consegue copiar coisas prontas. Então, o fato do Brasil não ser o pioneiro de quando a Open Finance começou, né? O Reino Unido... Um avião. O Brasil não foi o pioneiro em si, foi o Reino Unido, começou primeiro. Mas a gente ultrapassou eles em termos de alcance, de estrutura, de governança. Então, o Brasil é considerado, hoje em dia, um líder de Open Finance no mundo. A gente acaba não conseguindo copiar produtos prontos. Então, não existe ainda um produto desenvolvido, isso nem em nível internacional. Mas o Brasil quer viabilizar esse tipo de estrutura, esse tipo de solução financeira. E aí, o Roberto Campos Neto explicou que o que eles querem fazer é criar um agregador financeiro, né? O Open Finance já permite isso. Inclusive, é o produto mais comum, o primeiro que foi levantado. Mas tendo um agregador financeiro já mais robusto, desenvolveu uma função que gere, guarde e categorize os dados de todo mundo de forma homogênea, padronizada, para que as próprias pessoas possam trocar esses dados por tokens de real digital. Ou Drex. Tem que ver como que vai para frente essas questões do nome. Então, assim, é uma novidade bem grande, assim. É um projeto que, dada essa conexão com o real digital, só poderia ser viabilizado quando o real digital fosse, de fato, implementado. Então, não é um projeto para agora, é um projeto mais de médio e longo prazo, mas que já está sendo falado, já está sendo comentado, junto de uma outra lógica de expansão do Open Finance, que é do Open Tudo, que é expandir a lógica de abertura, de compartilhamento de dados, para além do sistema financeiro, levar para outros setores da economia que também tenham problema de assimetria de informação, para poder replicar essa lógica de o dono do dado é o cliente, ele pode dar o dado para quem ele quiser, e isso baratear os produtos. Então, seria aplicar isso a outros setores. Então, assim, de fato, são duas novidades bem grandes, são dois projetos de grande escala, digamos assim, né? Certamente nenhum dos dois de curto prazo, mas mostra que o Banco Central continua com uma agenda de estamos apostando no Open Finance, ele está crescendo, vamos expandir. Seja via monetização de dados, o que eu acho que os clientes provavelmente gostariam, né? A PT tem todo esse medo de dado, mas a ideia de trocar o dado e ganhar alguma coisa em troca talvez funcione. E essa lógica de que não vai se aplicar apenas ao sistema financeiro, de levar essa mesma lógica para outras áreas da economia. Tem que ver para onde e quando. Só que, por enquanto, o que a gente tem que entender é que o perfil de dado está sendo compartilhado, né? Então, quando a gente fala de dado, nem sempre a gente tem clareza do que isso significa, né? E de que forma isso está se tangibilizando na prática. Acho que a intenção lá do Open Finance, lá para trás, né? Quando ainda era Open Banking, desde o início era você tentar focar muito em crédito, né? Só que eles estão sendo compartilhados, né? As informações sobre empréstimos estão sendo compartilhadas, mas eles não são a, digamos assim, a mais relevante, né? O que está... Ele está no top 3, mas ele não é o top 1. Ele está na terceira posição entre as informações mais buscadas. A que está sendo mais buscada são informações relacionadas a contas, né? Contas correntes, com poupança, pagamentos e tal. E também, logo em segundo lugar, informações de cartão de crédito. E aí tem que entender um pouco qual é o objetivo, né? Por que essas informações estão sendo mais compartilhadas até mesmo do que empréstimos? Bom, primeiro, porque a ideia do Open Finance nem sempre é você ter um produto direto e imediato, né? A ideia, às vezes, é você entender o seu consumidor e manter ele perto. Então, a ideia de você captar informações para no futuro você poder desenvolver alguma coisa, para você estudar os comportamentos, para você ter um conhecimento maior sobre o que o consumidor está se comportando, a maneira como ele está reagindo em relação às informações financeiras dele, talvez tenha sido grande, não só o maior volume de dados, mas também o grande objetivo nesse primeiro momento. Tanto que a maioria absoluta de informações são compartilhadas e sobre contas. A gente tem aí mais de 5 bilhões de chamadas de APIs que foram feitas com esse objetivo. Então, é um pouco contraintuitivo, né? Você imaginar, né? Porque logo as pessoas estavam imaginando uma consequência mais imediata entre a informação que você pede e um produto que vai ser ofertado. E está sendo menos isso do que as pessoas estão verificando na prática. Acho que tem um outro motivo também para você ter um número menor de chamadas relacionadas a empréstimo, porque as pessoas têm uma certa resistência a liberar informações que são relacionadas a dívidas, né? E isso talvez porque, da maneira como a situação está sendo compartilhada, elas têm medo de que seja feita uma fotografia dela daquela determinada dívida, quando, na verdade, você tem um filme muito maior de informações sobre a vida daquela pessoa. Então, acho que tem dois lados. Primeiro, o objetivo de você trazer mais informação para você estudar melhor o comportamento do consumidor e, do outro lado, talvez uma resistência um pouco maior em você liberar informações de dívidas, ainda que o resultado prático seja até, eventualmente, uma portabilidade ou construção de uma oferta de um produto que seja mais adequado para aquele determinado perfil de consumidor. É, e essa lógica, essa questão de primeiro ter essa coleta de informação para desenvolver alguma coisa nova e, a partir disso, gerar novos produtos e, eventualmente, isso pode estar até associado à personalização, né, que é um dos objetivos, não é só uma questão de preço, mas essa resistência com algumas coisas, ela acaba perpassando a própria discussão desse open-tudo, dessa expansão para outros setores. E aí, diferente dessa lógica de monetização de dados, que não existe no mundo algo já mais estruturado, mais desenvolvido e que o Banco Central quer fazer, a lógica, pelo menos a proposta de um open-tudo, já tem no resto do mundo, então a gente consegue olhar para a experiência internacional para entender não exatamente como está funcionando, mas quais são as propostas, né, não está ainda muito estruturado, mas alguns países já se movimentam nessa direção. É, e aí, o primeiro deles, né, nessa lógica, foi a Austrália, é a referência, é quem chama atenção por ter concebido desde o início dessa forma. Então, o projeto deles começou como uma ideia de abertura de dados, tanto que o projeto se chama Consumer Data Rights, e aí, o setor financeiro foi o primeiro setor que eles escolheram para fazer isso, mas já foi com uma ideia de que desde o princípio seria o financeiro, aí depois telecomunicações, aí depois energia, então o projeto já foi todo desenhado pensando nisso. O Reino Unido pegou essa lógica emprestada, então em 2020, eles fizeram a mesma lógica de, eles lançaram um relatório chamado Next Steps for Smart Data para poder ver para onde o projeto ia, e de novo, o que eles encontraram é que uma das fontes que inibem a inovação na verdade não é tecnologia, é essa falta de estrutura, é essa de, para acessar, compartilhar dados com segurança, é essa, essa padronização então eles queriam ampliar a iniciativa do Open Finance, para telecomunicações e energia também, começando pelos mesmos setores que a Austrália, e aí eles batizaram o projeto de Smart Data, e a União Europeia também em 2020 lançou um relatório de uma estratégia europeia para o dados, com a mesma lógica eles querem criar um ambiente até 2030 que seja um ambiente adequado com uma infraestrutura de segurança, com todos esses pré-requisitos para poder ter uma lógica de dados abertos em uma quantidade até grande de setores, eles mencionaram manufatura, mobilidade, energia, meio ambiente, agricultura, administração pública, habilidades, pesquisa científica e saúde, significa que eles vão fazer todos? não necessariamente, mas foram os primeiros que eles mapearam como possíveis oportunidades. E aí, um desafio que aparece tanto na Austrália quanto na União Europeia quanto no Reino Unido é justamente a questão da opinião pública, que quando teve no Reino Unido uma consulta pública sobre isso, não teve clareza, por exemplo, sobre a inclusão do setor de saúde, porque as pessoas, da mesma forma que elas têm uma resistência a dividir dados de dívida, elas têm uma resistência muito grande a compartilhar dados de saúde por medo daquilo ser considerado, por exemplo, inviabilizar seguros em algum momento, de ficar muito, muito, muito caro, de ser prejudicial, tem toda uma preocupação com qual é a dinâmica de quem está compartilhando esses dados, só quem tem as informações mais favoráveis vai querer compartilhar, vai gerar uma seleção adversa, alguma coisa assim. Então, a lógica de abertura de dados para setores mais amplos do que o financeiro, que nem o Banco Central aqui no Brasil está falando, já existe essa lógica na Austrália, na União Europeia e no Reino Unido e seria bom a gente acompanhar porque já aparece assim, a opinião pública já aparece dividida em alguns setores. Então, diferente da monetização dos dados que a gente vai ter que ali ser um dos primeiros ou o primeiro a conseguir e pensar um projeto, nesse caso agora a gente tem referências que provavelmente, né, o Banco Central tem esse histórico de olhar, provavelmente eles vão olhar também. Aqui que a gente ainda está em alguns passos só relacionados ao sistema financeiro, eu acho que tem duas grandes informações para passar para o pessoal de casa. A primeira é que o Brasil foi super bem no Open Finance olhando para as experiências internacionais, olhando sobretudo para a origem delas, pelo menos do modelo que a gente seguiu do Reino Unido. A gente fez cinco anos em um, vai, alguma coisa muito parecida com isso em número de APIs, em compartilhamentos de informação. E óbvio que isso é muito fruto do modelo de interação entre o próprio Banco Central e as próprias entidades participantes. Tem assim, essa primeira etapa que foi muito bem executada, que funcionou bem, mas tem ainda barreiras, tem ainda dificuldades específicas para o crescimento do Open Finance e das suas diversificações em termos de produtos e serviços. Tanto é assim que hoje menos de 10% dos clientes aderiram, do que hoje compõe o sistema financeiro nacional, aderiram ao Open Finance. Então você tem que entender um pouco por que isso está acontecendo. Acho que a primeira situação prática para explicar para as pessoas por que ainda você não tem uma massificação ainda maior, mesmo levando em consideração que já foi bem maior do que o civil em contrapartes internacionais, é que os benefícios não são tão tangíveis. E o brasileiro foi meio que apresentado ao Pix e a Open Finance razoavelmente no mesmo espaço de tempo. Então no Pix todo mundo sabe, todo mundo faz, faz parte do cotidiano de todo dia, inclusive quando ele não funciona, que foi o caso de ontem, por exemplo, para determinadas instituições financeiras, trouxe muito desconforto, as pessoas estão muito já acostumadas a utilizar. Isso para o Open Finance simplesmente não é uma realidade, ele precisa ter um determinado espaço de tempo para que ele possa gerar o benefício dele. tem um lado também de tecnologia, de adaptação, você tem um número maior de instituições financeiras participando, e aí a barreira mesmo pode ser orçamentária, porque o setor de tecnologia vai fazer uma parte muito grande das instituições financeiras, mas não significa ainda que não tenha espaço para você poder crescer. O outro lado, e tem a ver com isso, talvez para encerrar aqui o que a gente tem para falar das barreiras, embora existam algumas outras, essas são as principais, tem a ver também com uma maior preocupação por parte dos consumidores de serviços financeiros com o compartilhamento de dados. A gente tem falado bastante aqui no canal sobre a dificuldade que tem surgido a partir das fraudes financeiras, tem crescido bizarramente a pandemia, trouxe aí também como um efeito colateral negativo o aumento das fraudes financeiras, e isso obviamente faz com que as pessoas tenham medo de compartilhar dados, precisem de maiores seguranças, maiores contatos com serviços financeiros, e dado que você não tem esse benefício imediato e você tem esse risco cada vez mais presente de uma forma a influenciar a maneira como você se relaciona com o sistema financeiro, faz com que as pessoas tenham medo de compartilhar. Não é que uma coisa seja insuperável, acho que a gente está longe disso, acho que é um processo de crescimento e que a Open Finance ainda vai ser muito importante para o país, mas essas barreiras estão aí e elas vão, digamos assim, talvez desacelerar um movimento que poderia ter sido mais rápido ou pode ser mais rápido ainda, do que já tem se verificado, embora, mais uma vez, vou estressar isso aqui, a gente está indo mais rápido do que vários outros lugares do mundo. É, e para a gente continuar, né, nesse ritmo, evoluir, ter essas novidades que o Banco Central está anunciando, é importante para a gente continuar nessa posição, né, de estar indo muito mais rápido do que o resto do mundo e também para convencer as pessoas, né, acho que daqui para frente qualquer projeto de compartilhamento de dados, seja dentro do Open Finance, seja em outros setores, vai envolver esse processo das pessoas se sentirem seguras e confortáveis de compartilhar. Então, pessoal, conta para a gente se vocês se sentiriam confortáveis de compartilhar os dados nesses projetos novos do Banco Central e você já sabe, a gente vai continuar acompanhando para saber se eles vão para frente e quando, então é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Compartilhe o vídeo.